Uma palavra especial, se me permitem, para duas figuras que, não sendo formalmente provedores, são permanentemente provedores. É o caso dos nossos queridos amigos, Padre Vítor Molícias e Dr. Silva Peneda. Eles merecem, merecem, eles são provedores mais do que honorários, porque qualquer dos dois, para além do prestígio internacional, europeu e mundial, têm sido amigos, constantes, fiéis, indefetivas da causa das misericórdias portuguesas. E as misericórdias sabem-no, reconhecem-no e agradecem-no. Nosso anfitrião, Sr. Provedor desta misericórdia da Praia da Vitória, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção. E é um momento único e singular poder partilhar esta experiência de um congresso insular que se converteu naturalmente num congresso nacional. O que é fácil de entender? Porque diz muito da importância determinante das nossas regiões autónomas no todo nacional. Um congresso singular, como é o insular, que mereceu imediatamente a adesão de provedores de inúmeras misericórdias do continente. E por isso eu começaria por saudar a nossa anfitriã, estender a todas as misericórdias açorianas, que são um exemplo de enraizamento, de dinamismo, de capacidade de renovação, de mudança geracional, mantendo a ligação às raízes. Depois, estender novamente às misericórdias madeirenses, recordando nomeadamente a minha presença como orador convidado, há alguns anos, no Funchal, no Congresso Nacional das Misericórdias, e finalmente dizer da alegria que tenho por ver aqui tantas misericórdias continentais, homenageando os Açores, homenageando a Praia da Vitória, mas homenageando as duas regiões autónomas e as suas misericórdias. O tema não podia ser mais atual, mas sabem como eu me sinto em casa num Congresso das Misericórdias? Senti-me em casa o ano passado, no Fundão, sinto-me em casa agora na Praia da Vitória. E sinto-me em casa porque sou eu próprio, como é público e notório, associado de uma misericórdia. Na minha terra, onde tenho as raízes bem mergulhadas, em Selurico de Basto. E já fui dirigente. E, portanto, para mim, a vivência no quadro das Misericórdias não é nova, não vem do tempo presidencial. Aliás, o que seria estranho seria que o Presidente da República não continuasse a ser exatamente aquilo que era antes de ter sido eleito. uma vida dedicada às Misericórdias, o Presidente tem de continuar atento, solidário, em relação às Misericórdias. E disse o ano passado, no Fundão, e repito aqui, o vosso papel, o nosso papel, nesse particular, é insubstituível. É insubstituível. Não é substituível pelo Estado. Não é substituível pelas regiões autónomas. Não é substituível pelas autarquias locais. Não é substituível pelas empresas privadas. Não é substituível por outras entidades importantes que sejam da economia social. e com as quais há, como com todas estas entidades, uma colaboração solidária, quase fraternal. É um papel insubstituível. É insubstituível historicamente. E a presença de V. Exª, Reverendíssima, atesta-o. As Misericórdias nasceram como nasceram. E essa gênese está presente na sua existência hoje. Mas depois, souberam adaptar-se aos sucessivos tempos e cumprir a sua missão de uma forma específica, diversa, dos outros setores, inclusiva da chamada economia social. As Misericórdias, além do traço intergeracional, além da ligação íntima às populações, além da sua carga, no bom sentido do termo, histórica, além das tradições, têm sabido viver o presente e encarar o futuro com uma unidade e uma visão solidária únicas. Únicas. E está aqui o Sr. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas que pode confirmá-lo, pode estimulá-lo. E por isso, quando se fala, como de vez em quando se fala, em ex-misericórdias poderem estar presentes em projetos que são sociais, ou são económicos, ou são financeiros, mas que têm a ver com a solidariedade social, simbólica que seja a sua presença, essa realidade surge como natural, congregando a sensatez com a preocupação de ter uma voz ativa em domínios cada vez mais importantes da sociedade portuguesa. E o Presidente da República acompanha essa realidade e apoia essa realidade e secunda essa realidade. Portanto, vós sois insubstituíveis. Mas daí decorre uma consequência. O que vos é exigido hoje é muito mais difícil e complexo do que aquilo que era exigido. Há décadas, mas já não digo há séculos. Porque as necessidades sociais são hoje mais numerosas e mais difíceis de satisfazer. Porque implicam uma conjugação de esforços particularmente exigente. Porque as expectativas das comunidades em que a vossa missão se encontra inserida são também elas crescentes. Porque é preciso promover e acelerar a renovação geracional. as misericórdias já são hoje muito mais do que a presença que é significativa, que é relevante de quem deu há muitos anos ou há muitas décadas o seu contributo. é cada vez mais importante o papel da mulher nas misericórdias. É cada vez mais importante o papel dos jovens nas misericórdias. A sua capacidade de se organizarem de se estruturarem de se renovarem de se modernizarem para os desafios de hoje e de amanhã. Que são desafios que se colocam a um ritmo verdadeiramente impressionante. Às vezes parece que é alucinante. E aquilo que caracterizava a estruturação orgânica de muitas misericórdias era alguma rigidez alguma forma de funcionamento clássico algum tempo mais para ponderar os problemas e saber resolvê-los. Ora o mundo mudou e muda a Europa mudou e muda Portugal mudou e muda e o mesmo se passa na Madeira e o mesmo se passa nos Açores. E esta mudança coloca velhos problemas de formas diversas e coloca novos problemas às misericórdias. Aquilo que vos é exigido tem a ver muitas vezes com sociedades que estão a envelhecer acentuadamente. com problemas adensados no domínio da saúde ou da segurança social e portanto da solidariedade social em geral. Mas ao mesmo tempo exigências educativas e pedagógicas também elas reforçadas. Educar hoje fazer pedagogia hoje inclusive a pedagogia no domínio da própria explicação do vosso papel é diferente do que se passava há 10 anos há 20 anos ou há 30 anos. Os meios de chegar às comunicações às comunidades mudaram mudaram e mudam. A rapidez a exigir decisões e exigir portanto a maturação dessas decisões não tem nada a ver com aquela que se vivia noutros tempos. e as instituições estão a saber acompanhar esse desafio. Os recursos financeiros os recursos técnicos e sobretudo os recursos humanos e a formação de recursos humanos constituem um desafio primordial porque essa formação em muitos casos é cada vez mais especializada mais orientada e mais personalizada ainda dirão mas as misericórdias foram sempre personalizadas foram mas foram para comunidades em muitos casos mais pequenas agora para comunidades maiores para comunidades interligadas exigindo um trabalho em rede a atualização necessária passa de importante a imperativa e esse é um dos temas deste vosso congresso e depois não há fronteiras não há fronteiras os problemas surgem surgem a nível paroquial ou municipal mas também a nível regional mas também a nível nacional mas também a nível continental e às vezes multicontinental e então havendo diásporas como são a diáspora açoriana a diáspora madeirense se quiserem no seu todo a diáspora nacional esses problemas batem à nossa porta todos os dias não necessariamente de uma forma aguda mas a título preventivo temos de estar preparados em permanência para os apelos dessas diásporas para o contacto com essas diásporas em sociedades que nem todas têm a situação pacífica com a segurança com a estabilidade política e institucional que vivemos nas nossas comunidades mas para o efeito do trabalho das misericórdias as comunidades alargaram-se não são as comunidades totalmente próximas são aquelas que parecem distantes mas o não são para elas vão e delas vêm quando menos espera com cidadãos vão em períodos de crise vêm em períodos de crise externa já não interna mas externa são muitos muitos desafios estes agora uma coisa é certa todos nós temos a noção da importância do vosso papel uma investigadora da Universidade dos Açores seu nome Tereza Medeiros concluiu num estudo publicado no início deste ano por exemplo que os idosos nos Açores tendem a envelhecer melhor nós já tínhamos essa noção de cada vez que a vínhamos e tínhamos dificuldade em partir com as saudades da terra e da gente tínhamos a noção de que a qualidade de vida era muito apreciável aqui nos Açores e a explicação seria esta as relações de vizinhança e proximidade com a família e com a rede de apoio que minimiza o isolamento eu sinto-me duplamente feliz porque quando falo de assim da proximidade e isso é relacionado ou com uma crença pessoal ou com um estilo de afirmação institucional vejo que se perde aquilo que verdadeiramente importa este tempo tem de ser o da recuperação da proximidade onde ela se perdeu e obviamente da sua persistência onde ela se manteve isto aplica-se aplica-se naturalmente no domínio social aplica-se ao domínio educativo ao domínio cultural ao domínio económico ao domínio cívico também tem de ser assim o livro chama-se repensar as pessoas idosas no século 21 e as conclusões têm muito a ver com os desafios que vos enunciei brevemente num país como o nosso que está a envelhecer a um ritmo acelerado infelizmente dos mais rápidos da Europa com a esperança de vida aumentar mais de dois anos no espaço de uma década a qualificação do apoio aos menos jovens será central no trabalho das instituições da economia social mas que ao mesmo tempo têm de se modernizar de conquistar para a sua nossa causa o maior número de mais jovens e têm de estar habilitadas com respostas para concorrer não apenas aos apoios financeiros integrados em programas europeus mas também a uma nova forma de mobilização de recursos e a uma permanente preocupação com a formação daquilo que é essencial que são os recursos humanos quando muitas vezes falamos em modernidade e o vosso título é modernidade confundimos modernidade com tecnologia com inovação é verdade sem inovação não há modernidade mas não chega a mera inovação científica e tecnológica para haver modernidade o paradigma há de ser o de modernizar cientificamente modernizar tecnologicamente modernizar organizacionalmente estruturalmente mas modernizar também na aproximação pessoal nas comunidades porque também aí é possível modernizar e essa componente essa componente humanista personalista de relacionamento com o outro com a outra com os outros evitando burocratizar evitando voltar a distanciar é a pedra de toque do vosso nosso futuro e para isso as misericórdias têm um saber fazer que muito poucos terão de forma idêntica as autarquias têm têm ou têm de ter ou devem ter os governos a outro nível devem ter devem ter e provavelmente têm outras instituições de solidariedade social também terão mas as misericórdias não é só terem há mais tempo é terem há mais tempo e terem tido tempo para se ajustarem a este novo tempo têm esse conhecimento têm essa inspiração têm esse saber fazer que entra na modernização e por isso é tão bom ter havido esta convergência que os crentes dirão que têm o seu toque de providência divina os não crentes dirão que é uma feliz convergência de calendários seja como for numa democracia pluralista onde cabem todos rigorosamente todos é uma feliz coincidência que a visita presidencial à região autónoma dos Açores coincida com o vosso congresso insular porque permite porque permite permite pedir-vos aquilo que já sei que merece a vossa resposta imediata pronta disponível ao serviço das vossas comunidades que é pedir-vos que o vosso futuro seja ainda melhor do que o vosso presente tal como o vosso presente em tantos casos é melhor do que o vosso passado é isso que vos pede o presidente da república mas é isso que vos pede também o vosso irmão em misericórdia que é a sua maneira no exercício da função presencial eu não diria um provedor mas diria um curador atento daquilo que é fundamental para o vosso futuro que é essencial para o futuro de Portugal beijão pelo vosso passado pelo vosso presente e pela vossa disposição de futuro Obrigada.